nossa história sem partidos que fazem parte da nossa história, esses partidos são parte da nossa história, nós tivemos mais integrados em alguns momentos, menos em outros, como é próprio da vida democrática e da emulação democrática, mas por exemplo, governamos um país com vários dos partidos que estão aqui, fizemos a campanha das diretas, o pessoal não existia ainda naquela época, mas com os partidos que estão aqui, constituinte, então não é apenas uma questão dessa micro conjuntura de 2020, é que desde a luta pela redemocratização do país que nós trabalhamos juntos e temos fortes afinidades, temos resistido ao governo Bolsonaro no Congresso Nacional, enfrentado com um grau de afinidade grande, então essa é a principal razão, eu não estou falando por retórica não, seria uma comemoração incompleta dos 40 anos da nossa história, se os nossos principais parceiros políticos do país não estivessem aqui nos ajudando a comemorar, e aí naturalmente com toda liberdade é bom que seja assim, é enriquecedor para a esquerda brasileira e para o país, o debate se faz com toda liberdade, mas esse é o sentido fundamental desse nosso convite e também por isso agradecemos muito o empenho que todas e todos tiveram de participar. nós vamos, a ideia é que cada um dos expositores, cada um dos convidados fale por 15 minutos e depois havendo tempo, porque vamos ter que ajustar em relação aos outros itens da programação poderíamos ter também um debate com todas as pessoas que estão aqui, não apenas assistindo mas participando do nosso festival, ah tem um clipe, bem, não fui orientado sobre isso vamos, ah o clipe é o sorriso de Marielle, muitíssimo bem, vamos então assistir o clipe o freixo está me informando que a Mônica, viúva da companheira Marielle, está presente aqui hoje e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sorriso de Marielle Tanto fraterno e feliz Nos foi a Brilhavere Retrato bom do país Esse sorriso é o Brasil Belo, valente e gentil No fulgor do dia a dia Vindo de raça e de fé Vindo do chão da maré Pra enfrentar tirania Brasil, mulher, valentia Com coragem e alegria Nos quilombos, nas favelas Ou mesmo na noite escura Mostra a sobra pura Na torre das donzelas Sorriso de Marielle Retrato bom do Brasil Nos foi a Brilhavere Oh, dignidade civil Sorriso de Marielle Oh, franco fraterno e feliz Nos foi a Brilhavere Oh, retrato bom do país O que é Rojo? Oh, физenne Is 500% ordem Or, presenvalor Limão всегда pesticides énorme Mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ameaçava, ela prendia, exilava, matava Era um regime de força que emitia medo pela força Hoje é mais sofisticado O sistema financeiro que domina o mundo Ele tem seus tentáculos, suas pernas Ao alcance de onde eles quiserem No Brasil, e não é um fenômeno só do Brasil Começa nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa Graças ao divino mestre regredindo em alguns lugares Essas forças começaram a se reunir E não escolheram esse sanguinário presidente Ele acabou rompendo aqueles que eles queriam Mas passou a ser um instrumento do jogo do sistema financeiro Com seus tentáculos Mídia, além dos bancos E etc, etc, etc E nós estamos todos atordoados Sem parar para pensar o que está acontecendo com a gente Em primeiro lugar A questão religiosa Se a gente não aprofundar essa discussão entre nós E não é ninguém dizer que está convertido hoje para agradar, não É pensar o que essa conversão religiosa está substituindo Ela está tirando a discussão política da sociedade Ela está levando tanto o pecado Como foi em outros momentos da história da humanidade Como escudo para defender o racismo A homofobia, a discriminação Isso é muito grave Isso é muito grave E não adianta a gente só chegar E brigar com o eleitor Nós temos que parar para pensar Que esse eleitor também é vítima Dessa crueldade de lavagem cerebral E é uma lavagem cerebral Entre nós, a gente acaba se cutucando toda hora Porque cada um de nós, legitimamente Com a sua história Quer ter protagonismo do processo Quem é que não gostaria Eu sou presidente de um partido O PDT vai fazer 40 anos Agora é 26 de maio Eu estou há 40 anos no PDT Ninguém se quer de tão ruim Que eu sou Me convidou para ir para outro partido Nunca De tão ruim É verdade Então é claro que é legítimo Eu dizer que eu tenho um projeto de escolher E de indicar um candidato a presidente da república Mas o que a gente tem que discutir Não é o candidato, gente O que a gente tem que discutir é o Brasil Que Brasil queremos Para onde o Brasil está indo Aonde podemos avançar Que luta queremos travar E aí Eu penso que guardadas Diferenças que possamos ter Caráteres explodidos aqui Cutucados de lá Às vezes passamos do limite Todos nós Todos nós Passamos em algum momento Dos limites Mas eu vi, Igreja Dulce é testemunha disso Eu falo tão alto Que eu dou O som fica meio ruim comigo O Dulce mais do que a Igreja Que era recém-nascida Não acompanhou tanto assim Alô, alô Acompanhou mais Eu vi Brizola Com Lula Um dizer que pensava No pescoço da mãe Para chegar À presidência da república E outro dizer Temos que engolir Esse sapo barbudo Isso eu estou falando Soft, bonito O que pode ser publicado Que saiu na imprensa Mas era muito pior Era muito pior E vi Leonel Brizola No segundo turno de 89 Fazer a maior transferência Eleitoral De um político Na história do Brasil No Rio E no Rio Grande do Sul Para que que eu estou Pegando esse exemplo Desculpa Eu estou fazendo isso aqui Mas é ruim pra caramba Senão tu não olha Pra cara das pessoas Eu tenho que falar Desculpa Eu não sei se é assim Como eu estou na Mangueira Salgrão Eu sei sambar Então eu vou dando volta Então a gente Eu quero pegar Esse fato da história A maioria aqui Nem era eleitor Nessa época Para dizer o seguinte Nessa hora Tem que se pensar Brasil E nessa hora Que tem que se pensar Brasil É os riscos Que o povo brasileiro Está correndo E na hora De se pensar Brasil Nos riscos Que o povo brasileiro Está correndo Que projeto de Brasil Nós queremos Para onde a gente Quer levar esse país Nós Para muitos aqui Até Natural Legitimamente Democraticamente Podemos ser considerados Atrasados Ultrapassados Pô Esses caras falam de Vargas Como se Vargas fosse Um príncipe da corte O Vargas também Teve momentos Da história Atos e ações Cruéis Prendeu E cirou Torturou Eu concordo Com isso não Mas eu tenho que fazer Um saldo Do que o Getúlio Deixou Para a história Do Brasil Caia a Petrobras Criada por Getúlio Traia a nação trabalhista Criada por Getúlio Projeto de nação O Brasil Era um país Agropecuário Café com leite São Paulo e Minas Gerais Getúlio Há mais de 50 anos atrás Pensou o Brasil Indústria Pensou no projeto De nação Se cada um De nós No lei Estou de começar A pensar isso Com seriedade Sem raiva Sem ódio Sem ressentimento Não conhecerá O que pode fazer Para o futuro da nação Nós temos que construir Um Brasil Para os brasileiros Autônomo Independente Que tenha capacidade De tirar o povo brasileiro Da miséria absoluta Que vive hoje E como a gente Pode trazer essa discussão Para vocês Em tão curto espaço De tempo É natural Que como nós somos Um partido Que um pouco Nos julgamos Herdeiro Dessa corrente De pensamento Iniciada Por Vargas Na década de 30 É natural Se nós temos Uma referência Da minha vida Minha vida É a Leone Albrezola E lealdade Não se extingue Com a morte Lealdade As ideias Lealdade Ao que pensa-se Lealdade É a luta Lealdade A causa Eu serei Leal A Leone Albrezola Enquanto for vivo Porque ele representa Para mim Essas ideias Ele representa Para mim Essa base De pensamento Essa base Que me fez O pensamento E para que Eu estou dizendo isso Eu não estou falando Da luta eleitoral O Brisola É candidato A nada Já não está Nesse plano Eu estou falando Apenas ideias Gente Será que está Deslato Ou se falar Com profundidade De educação Será que existe Alguma forma Mais inteligente De tirar o Brasil Da miséria Do que botar As crianças Numa escola De qualidade Em tempo integral Para dar A verdadeira Libertação Do povo brasileiro Não está atual Não está real Será que E quando a gente Vê esse governo Reacionário Discriminador Raivoso Odiento E dizer para eles Aqui Nunca na história Desse país Depois da república Nem a ditadura Militar Quis tirar E quis acabar E teve coragem De acabar Com o ministério Do trabalho Esse que está De plantão Representante Do ódio Representante Do pavor De uma sociedade Que se juntou A ele Para destruir A causa popular Os direitos Dos trabalhadores A respeito A cada um Que a gente Fazer com o seu corpo O que quiser O estado Não tem direito De invadir A privacidade De ninguém Em nenhuma parte Do mundo Como enfrentar Esse cara Que está aí E que ainda tem Uma base social Forte Eles se Emergiram Estavam escondidos A direita Estava no armário Estava no armário Ela agora Está rebolando O mar Que tal Que a brocha Da mangueira Está na rua Ofendendo Agredindo Raivosa Odienta Como enfrentar isso E olha Não vamos nos iludir Tem uma base Importante na sociedade Que já foi nossa Já votou no Lula Já votou no Brizola Já votou no nosso Corrente de pensamento Irmão Fresco E hoje Conscientemente Acha que eles É o instrumento Da libertação deles Nós temos que parar Para pensar nisso Onde erramos Todos nós A começar por mim Onde eu errei Onde nesse processo social Nós perdemos A interlocução Com essa base Da sociedade Onde conseguimos Vair o nosso povo Mais humilde Ao gueto Isolado Sem tempo Para onde escapar É tanto medo Da polícia Quanto medo Do ladrão É vivendo Entre duas espadas Que levam-os A morte De qualquer maneira Onde encontrar Aonde encontrar solução Para isso É claro Vocês sabem mais do que eu É programa social É presença do Estado Tudo isso eu já sei Mas qual a nosso discurso Qual a nossa palavra Para tirar essa gente Da miséria Que quando a gente Vem um desgoverno Um raivoso Como tem aqui no janeiro É pior que o Bolsonaro Um cara que comemora Na ponte Rio de Niterói O assassinado Tinha que ser banido Da política pública Onde entra o raivoso Eu fiquei assustado Nunca vi isso na minha vida Bom Já estou Já Me avisa Que eu falo demais Eu me empolgo Eu me empolgo Bom Então eu acho Que nós temos Que ter uma linha Irmão Fraternalmente Eu estou falando Eu tenho com a relação Todos os dirigentes do PT José Disseu Meu amigo pessoal Eu não tenho medo De dizer de quem eu sou amigo Meu amigo Leal com a causa Eu não suporto É delator Não suporto O dedo duro Não suporto Desculpe aos que estão No benefício da delação Mas são Joaquim Silvério Dos reis do tempo moderno Tudo é por um punhado De moeda Um pedaço de terra E um título da coroa Hoje é o benefício Da imunidade Eles tem o perdão De todos os pescados Em troca de dedurar alguém Safados Salafais A justiça o julgará Não essa aqui da terra Mas uma que é mais forte Que é a nossa Eu estou falando isso Desculpa Às vezes eu viajo um pouquinho E volto Porque eu acho Que o momento Que a gente vive É de tal gravidade Porque nós vamos ter eleição Municipal Pediram Não vou tocar eleição Só no geral Porque já me pediram Para não falar isso Que isso vai dar polêmica Não Eu não vou Eu estou dizendo Não é a discussão Municipal Que vai nos guiar Não é a discussão Se é melhor E ele é um grande cara Um grande camarada Meu amigo pessoal Toda semana junto Meu vizinho Tomou água de coco Achava que a gente Estava namorando Por enquanto não Que é o Freixo Mas não é essa discussão Que eu quero travar Eu quero travar o seguinte O Rio de Janeiro Está um caos É o presidente daqui Esse cara Que está lá em Brasília Eu não gosto De falar o nome Porque eu não sujo Minha boca É do Rio É do Rio Esse Wilson Raivoso Odiento É do Rio E para completar O molhinho Do Deus dele Do dízimo Que é o Crivella Na prefeitura É muita desgraça Para um povo só É muita O que fazer Esse retrato Do Rio de Janeiro Não tem Querida amiga Inteligente Competente Preparada E bonita Ela reclamou Que eu falei Vem bela Manoela Não gosta assim Então eu dou os adjetivos Primeiro Mas ela não pode Me tirar o dia E achá-la bonita Porque é bonita Para caramba Desculpe Agradeceu Então melhorou O que é brabo É uma desgraça Bom Então Essa Cinco minutos Essa eleição Municipal Ela pode servir Para quê? Para a gente Tentar levar O povo brasileiro Ideias Para ser discutida Para a gente Levar no município Na cidade E mostrar O que eles estão fazendo Com a saúde pública A destruição E promete resolver O que estão falando Com a segurança Hoje morre O maior número De policiais Da história Mas também morre O maior número De vítimas Negros Favelados De comunidades E mulheres Da história Do Rio de Janeiro É essa a solução Será que é isso Que o povo quer Ou será que as pessoas Só vão perceber isso Quando atingir Alguém da sua família Um primo Um irmão Um vizinho Aí se assusta Nós temos que usar As eleições municipais Temos que discutir Agro, esgoto Incompetência Tudo Mas temos que discutir Principalmente A vida A nossa essência Humanista Nós existimos Para defender A dignidade Da vida humana Nós nascemos Para defender Os direitos humanos Ninguém Nesse país E está na Constituição Pode ser discriminado Por sua cor Por sua raça Por seu sexo Se está na Constituição Por que eles não cumprem? Porque eles não respeitam Nenhuma Constituição A Constituição deles É a da raiva Do ódio Nem na Bíblia deles Estão a mais Uns aos outros Estão a mais Uns aos outros Então O que é isso? E olha Eu percebo Que uma parte Considerada Da população Está batendo palma Para isso Diminuiu Diminuiu Mas ainda está Então O que eu quero pedir Humildemente Aqui tem muito mais gente Inteligente do que eu Preparado Que se discuta Esse assunto Que se aprofunda Esse projeto Para quando chegar Em 2022 A gente verificar Quem de nós Tem melhor condição Para ganhar a eleição Nós não podemos Brincar com o povo brasileiro Nós temos que ter Consciência Que para furar Essa direita Não com a facada Que ele levou Nas ideias Nas ideias Na capacidade De aglutinar Na capacidade De reunir em torno De nós Um projeto Para o Brasil Nós queremos Um Brasil Para E com os brasileiros Como vamos chegar lá Vai ter Pucado aqui Vai ter uma palavra Maldita aqui Xingamento Tudo bem Mas se nós Não tivermos capacidade De resistir agora E de se unir depois Em nome da pátria brasileira Não existe pátria sem povo Não existe nação sem povo Existe nação Que é nação Que é país Sem sequer Tem espaço físico De terra para selo Aí a guerra palestina Israel é eterna Mas não existe nação Sem povo Ou nós tomamos Esse país Nas nossas mãos Para construir O nosso futuro Ou os nossos filhos E nossos netos Terão vergonha Do que fizemos Obrigado Agradecendo Muitíssimo Ao companheiro Lupe Nós vamos Vamos dar continuidade Então O tema Eu já falei Mas vou sempre lembrar Que o tema da mesa Que nem todo mundo Tem a programação Escrita em mãos É a unidade Dos progressistas Contra o neoliberalismo E a extrema direita Não é? E vamos Com muita alegria Que eu vou passar A palavra agora A nossa queridíssima Companheira Manuela Dávila Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Está bom? Está mais alto? Boa tarde Agora está bom? Boa tarde A cada companheiro E a cada companheira Dirigente do Partido dos Trabalhadores Querida Presidente Glaze Dulce Aos meus amigos Presidentes Dirigente partidário Dois Carlos Ficamos com dois Carlos O Lupe e o Siqueira Meu amigo Marcelo Freixo Eu estou muito feliz Em estar aqui com vocês Representando a Luciana Santos Presidente do meu partido Sempre que gritam No meu partido Eu boto fé Porque ele é presidido por mulher Eu grito junto Porque o meu também é E eu venho aqui Representar a Luciana E fiquei feliz Dulce Tu sabes bem Quando ela pediu Para que eu fizesse isso Porque nós temos Nós militantes Do Partido Comunista do Brasil Temos uma longa trajetória comum Uma trajetória comum Que se dá Nas batalhas E nas disputas eleitorais Mas uma trajetória comum No espaço No palco Já que a gente está Nesse palco diferente Que a gente fica rodando O Lupe falou que estava rodando Eu vou ficar primeiro para um lado Depois para o outro Para não ficar tonta Tá gente? Que a idade está chegando E começa a dar uma Tonteada Se a pessoa gira demais Não ficou Porque tu é até do samba Até sambar sambou Eu sou lá do Rio Grande do Sul Não tem esse traquejo todo Mas a nossa unidade A nossa relação Se dá nas batalhas eleitorais Como eu disse Como nós estivemos juntos No ano passado Mas se dá num território Muito mais Se existe E ainda muito mais importante Que esse No território sagrado Para nós Homens e mulheres Que lutamos Na luta social A nossa militância E as direções Do nosso partido Governam juntos Mas mais do que isso Nós lutamos socialmente Juntos Durante esses 40 anos De existência Do Partido dos Trabalhadores Nós um partido Quase centenário Sabemos e reconhecemos O papel do PT Na construção De novos paradigmas Para a sociedade brasileira E portanto Para nós Que defendemos A nossa unidade A nossa unidade De ação política A nossa unidade Para enfrentarmos Esse governo Festejarmos O aniversário do PT Festejarmos Uma parte importante Da luta Dos homens e das mulheres Do nosso país Uma militância Que viveu Ataques brutais No último período Porque nós Sabemos que os ataques Dirigidos A esse partido São os ataques Dirigidos A um campo político A uma ideia De nação A uma ideia De país livre Em que homens E mulheres Têm direitos Então Vocês Sintam-se Parabenizados Por cada militante Do PCdoB Como disse o Lupe Às vezes a gente Tem as nossas rusgas Mas elas são menores Do que o esforço Que nós fazemos Para libertar o Brasil E garantir Que o povo brasileiro Seja protagonista Da sua história Eu Quando fui provocada A provocação Do convite Porque é uma provocação Estar aqui com vocês Nessa arena Nesse festival Ousado Com esse método Ousado De nós Debatermos Que a gente não fica Na mesa falando Que a gente tem que encontrar Cada um de vocês A provocação era Por que ou como nos unir Diante do neoliberalismo Esse era o tema E eu pensava Nós temos muitas razões Para estarmos unidos Nós vivemos A pior crise Da história Do capitalismo global E essa crise Aponta para saídas Que vão na contramão De tudo aquilo Que nós Homens e mulheres De luta Desejamos Para a nossa sociedade Talvez nós estejamos Vivendo um dos momentos Em que o capitalismo O neoliberalismo Se apresenta de forma Mais cruel Para a humanidade Não podemos perder De vista Que na última Grande crise Mundial Global Como a que nós Estamos vivendo Nos últimos 12 anos A saída Foi o nazifascismo Ou seja Esse debate De que o capitalismo É democrático Desde sempre É um debate falso As suas saídas Já foram O extermínio Dos povos A saída Encontrada No tempo passado Muito longe Para a gente Mas muito perto Na história Querido Chico Historiador Meu amigo Chico Alencar Na história É muito perto É muito perto Imaginar Que há pouco tempo Mulheres Homens LGBTs Judeus Iam ao forno Por serem diferentes Daqueles que se julgavam Os salvadores da pátria E se no último momento A saída foi O extermínio De multidões A partir do Neofascismo Do nazifascismo Perdoem Agora Os nossos adversários Se apresentam De forma mais sofisticada Globalmente Mas igualmente cruel Nós não podemos perder De vista Que nós temos Que nos unir Porque é um verdadeiro Extermínio Da juventude negra Brasileira Nós Que estamos aqui Homens e mulheres Brancos Temos que reconhecer Que o que acontece É um extermínio Sistemático E quiçá De uma maneira Mais cruel Como disse Também o loop Do que no período Da ditadura militar Se nós compararmos O número dos mortos Por ano Nesse país Jovens Sobretudo jovens Jovens homens negros Que são executados De formas mais variadas Por uma guerra Que sustenta as elites Internacionais Como é A guerra contra as drogas Essa guerra Que todo ano Tem um vencedor São as drogas Que vencem a guerra Matando os nossos Jovens brasileiros Nós temos que nos unir Porque é internacional E globalmente Há um verdadeiro O que chamam De law fair O estado judicial E nós vimos O impacto Desse estado No nosso país Com a prisão Do presidente Lula Nós sabemos Como se desdobram As garras De um poder judiciário Quando ele se movimenta Para favorecer A essas elites E tentar E tentar resguardar Os direitos Dessa elite internacional Do rentismo Num determinado país Nós vimos E vemos Cotidianamente O que é O escarne O deboche De dirigentes Políticos Que se aproximam Cada vez mais Uns já estão lá E outros se aproximam De lá Do neofascismo E nós vemos Isso de maneira emblemática E vocês são Muitos de vocês São homens e mulheres Cariocas Com o verdadeiro Deboche Com a sociedade brasileira Que é feita Com o não esclarecimento Da execução De Marielle Franco O não esclarecimento Da execução De Marielle O deboche Com a sua morte Tem relação Exatamente com isso Com a forma Como eles acham Que pode aniquilar Aquele corpo Daquela mulher negra Bissexual Mas mais além É a forma Como eles acham E acreditam E defendem Que podem executar O corpo De qualquer um E qualquer uma de nós Sempre que me perguntam Por que nos unir Eu lembro Dos mais velhos Eu tenho 22 anos De militância Tenho 38 de idade Mas eu lembro Que tinha uma frase Só o Dulce Acho que o Lupe Também lembra Que diziam A esquerda brasileira Se une sempre Na cadeia Durante a ditadura militar O que falta Acontecer No nosso país Nós já tivemos Lula preso Já tivemos Marielle executada Borges O escritor argentino Nós temos aqui O ex-canceler Da Argentina Disse numa ocasião Que se não nos une O amor Que nos una O espanto Ele dizia De outra forma A nós Não nos uniu O amor Nos uniu O espanto Nós temos Um amor Em comum Que é um amor Pela ideia De que a humanidade Deve ser livre Deve ser emancipada Então a nós Além do espanto Com a realidade É possível também Que nos una Esse amor Por esse país Mesmo com as diferenças Que tenhamos Entre nós Nós E eu quero Falar um pouco Sobre isso Acho que precisamos Companheiros E companheiras Quando o Dulce Olha pro relógio Acho que falta Só os meus cinco Viu gente Eu sou daquele tipo Que faz conta Que não olha Pro cara do tempo Faz vista grossa Faz olho branco Como diz lá Na Bahia Fica com o olho Sem olhar Pro que tem demais O nosso relógio Tá diferente Meu tempo Tá mais devagar Mas nós Temos que nos unir Diante do verdadeiro Colapso ambiental Que se desenha No mundo Porque esse capitalismo Na sua atual etapa Parece não ter A menor preocupação Com a única casa comum De todos nós Que é o planeta Terra Haja visto O que acontece Agora na Amazônia Com as suas reservas naturais Com a sua floresta em pé Com a sua biodiversidade Mas também Com a sua água potável Já que nós sabemos Que um dos maiores Debates do mundo É quem tem acesso A água Uma parte enorme Da humanidade Vive em condições Não dignas Sem acesso A água Esse é o mundo Que nós vivemos O mundo que eles anunciam Como o mundo fantástico De Miami Ou das grandes capitais É o mundo Em que homens e mulheres Não tem água limpa Para beber Não tem água potável Para beber E o nosso país Tem aquela grande reserva Mundial Né Cuidada De forma soberana Pelo nosso povo E assim que nós Compreendemos Que tem também Uma grande reserva De água Para além da biodiversidade Que nós tanto falamos Nós temos que nos unir Companheiros e companheiras Porque a miséria É cada vez maior E nós voltamos a ver Imagens Que não viamos há muito tempo No nosso país Eu sou uma mulher Eu já disse De 38 anos E eu me lembro E eu me lembro Exatamente do momento Que eu deixei de ver Crianças Em situação de rua No nosso país Ou crianças Que não vivem Em situação de rua Mas que ficam Durante os períodos Das férias escolares Em situação de rua Todos nós Que vivemos na cidade Sabemos o que significa isso Semana passada Na minha cidade Eu fiquei Muito impressionada Eu voltei a ver Trabalhadores Porque nós que conhecemos As nossas cidades Trabalhadores Que voltaram a viver Do lixo Muitos E é um trabalho digno Porque limpam o planeta Que nós sujamos Mas eu não me refiro a isso Eu vi em Porto Alegre E fiquei muito tocada Um desses trabalhadores Carroceiros Como nós chamamos Embora não hajam mais as carroças Com uma criança menor Que a minha filha O acompanhando E eu parei Para conversar com ele Porque eu vi a criança Brincando E ele fez com ela Exatamente aquilo Que eu faço com a Laura E vocês conhecem A minha filha Porque ela fez campanha Contra Bolsonaro Junto comigo Mas ele montou Um chãozinho Do lado da carroça Botou um travesseiro Espalhou os brinquedos Botou um iogurte Daquele vermelhinho De morango Que a gente sabe Que é o mais barato No supermercado E ficou ali Separando o lixo Por horas Por que ele estava ali Com ela? Porque não há creche Para aquela criança Na minha cidade Então nós temos Que nos unir Num grande pacto Que novamente fale Sobre o combate A miséria Nesse país Sobre todas as crianças Terem o mesmo direito Que a minha filha A minha filha Eu sempre falo Essa frase Ela não brilha No escuro Ela não tem nada especial Ela é a criança Mais especial Para mim No mundo Porque eu sou a sua mãe E todos nós sabemos A potência que é Ter um filho E a relação única Que nós desenvolvemos Com isso Mas do ponto de vista Do Brasil Ela é mais uma criança O que faz da minha filha Tão diferente Daquela menina Que dormia Numa cadeirinha rosa Em uma carroça Cheia de lixo Quando eu Reencontrei ele No meio da manhã Nada O que faz É o Estado Não garantir a creche Não garantir a alimentação Não garantir Que aquele trabalhador Seja visto com dignidade Nós precisamos Nos unir Porque vivemos Num mundo Em que o trabalho E a educação Não garantem Mais dignidade E olha que louco Que é manifestar isso Para mim é surreal Quando eu falo Essa frase Surreal É uma gíria Muito gaúcha Não é surreal Eu e o Freixo Estava aqui Também fala É surreal Para ti também Freixo Por que? Porque eu cresci Eu sou do Estado De Leonel Brizola E eu cresci sabendo Que aquilo que garantia A dignidade Ou que poderia garantir A transformação profunda Na vida Era a escola pública Eu morei no interior Do meu Estado Na região de fronteira Com o Uruguai E eu atravessava Todo o Estado Quando eu era criança Meu pai nasceu Numa cidade na fronteira Passando pelas chamadas Brisoletas Que eram escolas De quando o Brizola Foi governador Que seriam hoje As nossas escolas rurais Elas já tinham 50 anos 40 anos No tempo da minha infância 30 anos E existem até hoje A mesma coisa Era o trabalho Eu fiz oposição Ao governo Fernando Henrique Ali que começou A minha militância Nós dizíamos Que ele era O exterminador do futuro Porque não existia Emprego para a juventude Hoje As pessoas Têm o trabalho Mais precarizado Da história Do nosso país Com a chamada Uberização Da economia Trabalhar e estudar Não garante mais um sonho Para aquela pessoa Porque o trabalho Não garante mais a dignidade As pessoas trabalham 16 horas por dia Em bicicletas E não conseguem Tirar o sustento Da sua família Vivem, vivem, vivem Com aquele trabalho Inclusive com uma lenda De que são empreendedoras E não conseguem E não conseguem E não conseguem Tirar o sustento Garantir a dignidade A vida digna A comida na mesa O banho no chuveiro Uma cama para dormir É em torno disso Que nós precisamos Nos unir Mas meus companheiros No combate a isso Meus companheiros E minhas companheiras Nós já estamos unidos Na luta social Eu as vezes vejo Eu não posso vir aqui Sem falar sobre isso Porque esse é meu manto Em todos os lugares De esquerda que eu vou Eu as vezes vejo Vejo o pessoal nosso Muito assustado Com a luta das mulheres Com a luta dos negros E negras E com a luta dos LGBTs Nós estamos em luta Com o volume E com a organização Que estamos Porque nós somos Os primeiros A sentir o impacto Das medidas Antipovo Dessa turma Não é igual Acabar creche Para homem E para mulher Trabalhadora Eu sou comunista Então essa era A única coisa Que não era fake news Sobre mim na campanha Então é óbvio Que a questão econômica É a questão central Para emancipar um povo Mas existem aqueles Que sentem primeiro O drama da realidade São os negros e negras Nas nossas comunidades Periféricas São as mulheres mães Que criam sozinhas Seus filhos nesse país E se nós estamos Já Já temos esse grau De mobilização E estamos juntos Na luta social Penso eu Nós precisamos avançar No próximo período Na construção Da nossa unidade Também disse o Lupe 2022 É muito longe Eu brinco com a minha turma Que é tão longe Que eu mal consigo ver Porque os obstáculos São nós temos que dizer Como disse Paulo E poderia ter sido Lênin A dizer Que o nosso reino Não é desse mundo O nosso reino É o outro reino É uma sociedade justa Com todas as crianças Na escola É a sociedade É a sociedade que a saúde E o SUS Continua um público É a sociedade Que tem assistência social Para aqueles que precisam E que luta Para a emancipação De cada um E de cada uma Na sua individualidade Por isso Meus companheiros E companheiras Eu penso Que nós temos Um grande desafio Nesse 2020 Que é aproveitar Não é o único espaço Né Quem é militante Sabe Eu por exemplo Quando me falou É deputada estadual Eu falei Não Sou uma mulher livre Né Porque é a primeira vez Que eu não tenho mandato Em 15 anos É uma liberdade Marcelo Não sabe como é Pode imaginar Mas é melhor Do que tu imagina Às vezes o cara Ficar assim Em outro lugar De militância Mas o que eu quero Terminar dizendo É que é óbvio Que a nossa luta É importante No movimento social Nas organizações Comunitárias No movimento estudantil No movimento do campo Que está tão aguerrido E vivendo tantos desafios No último período Com os indígenas Na Amazônia Mas a nossa luta É também uma luta eleitoral Porque nas eleições O povo abre o ouvido É como se tirasse Aquele tampão Que algumas pessoas usam Por aí De vez em quando Para nadar Acho que é Enfim Coloca o negócio aqui É como se tirasse aquilo E quando tira aquilo Nós temos que semear a esperança Nós precisamos Estar juntos Em todos os lugares Que pudermos Talvez não estejamos Em muitos Mas precisamos Construir as condições Para estarmos logo em seguida A eleição é longa Né É um processo Quem disputa sabe É um processo longo Mas mais do que estarmos unidos É o momento Da gente dizer Que acredita Num sonho Que esse sonho É o sonho De cidades sustentáveis De cidades que cuidem Do seu meio ambiente De cidades que cuidem Sobretudo Das suas pessoas Nós lutamos Por um mundo de pessoas Eles lutam Por um mundo Em que as coisas Mandem na gente Sigamos juntos Com muita esperança Boa luta Viva os 40 anos Do Partido dos Trabalhadores Bem Moitíssimo obrigado Também a nossa companheira Emanuela Eu também tive Uma libertação No passado Com essa coisa De mandato Mas não vamos Transformar em regra Senão daqui a pouco Ninguém vai ser deputado De esquerda É Mas enfim Então Agradecendo mais uma vez Muito pelas palavras Também estão todos Respeitando O tempo Vai nos ajudar Aí a sequência Hein? Não Medo de mim Acho que não Pode ter outras polêmicas Comigo Medo Acho que não Mas é com muito prazer Com muita alegria Passar a palavra Ao nosso Companheiro Marcelo Freixo Boa tarde Alô, alô, alô Boa tarde A todas A todos Parabéns ao PT Parabéns ao Partido dos Trabalhadores Quero dizer De início Que defender o PT Não é algo Que cabe apenas Aos petistas Defender o PT É algo que cabe A todos Que tem compromisso Pela democracia Por isso A gente está aqui hoje Falo aqui Representando o Partido Socialismo e Liberdade O pessoal Não estou sozinho A gente está aqui Nosso querido Companheiro Chico Alencar A quem devo Tanto E tantos outros Militantes E companheiros Aqui presentes Dizer que Tem aqui O companheiro Lindbergh Que não está no PSOL Mas ele Mas Eu não posso Criar briga Dentro dos partidos Hoje Não dá Só falei Do Chico Belé Do PSOL Mas Dizer 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 Os companheiros Que é muito importante No aniversário De 40 anos A gente poder Fazer essa celebração Essa comemoração Sim essa festa Porque a gente gosta De festa Quem gosta de alegria São eles Nós gostamos De alegria Nós gostamos De humor Nós gostamos De namorar Nós gostamos De tudo isso Né E é muito importante Que nessa data A gente possa Ter entre nós O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Em liberdade Presente aqui Essa não é uma vitória Também somente do PT Essa é uma vitória Da democracia E quem não abre mão De um elemento fundamental Na vida Que é a esperança Então obrigado Pelo convite É muito importante A gente estar aqui Talvez esse encontro Lupe Siqueira Manu Seja Já um indício De algo muito importante Que pode acontecer E que a gente vai buscar Com todo o cuidado Com toda a paciência Mas nós vamos sim Buscar unidade A gente precisa Buscar unidade Porque a situação mudou E mudou pra pior Então isso A gente precisa ter Fraternidade Carinho Afeto E verdade Entre nós Pra que a gente possa Falar as coisas E construir uma unidade Que é mais do que É necessário Entre todos nós Mas dizer Que a minha história Com o PT é muito longa Né Eu não tenho Os 38 Da Manu Já tive Faz tempo Mas Dizer que Eu sou Professor de História E sou Alfabetizador de adultos Com o método Paulo Freire E quero aqui dizer Viva Paulo Freire Viva Paulo Freire Viva Paulo Freire Paulo Freire Paulo Freire Paulo Freire Foi uma das pessoas Mais importantes Na minha formação Eu Trabalhei Trabalho até hoje Mas trabalhei E a minha formação Política se deu Como educador popular Nas prisões No cárcere E também Nas favelas E sempre utilizamos O método Paulo Freire E me dá uma tristeza Mas me dá um cansaço Também muito grande Ver o ministro Auschwitz Wittrauber Né Dizer que o método Paulo Freire Não funciona Ele nunca entendeu Ele nunca entendeu Ele nunca foi capaz De entender Aliás ele precisaria Ser alfabetizado No método Paulo Freire Sem dúvida alguma Seria um ministro Muito melhor Se fosse alfabetizado Né No método Paulo Freire Não pra escrever Certo ou errado Escrever com C Cedilha Com S Isso é uma bobagem Mas pra conseguir Ter Ler o mundo Mas pra conseguir Ter consciência Política Pra conseguir entender Que a educação É troca E a construção De um mundo Mais justo Esta educação Ele nunca teve Ele é perverso Além de estúpido Então nesse sentido É uma tristeza Ver um ministro Que desvaloriza O maior pensador Da educação Do Brasil E do mundo E lá Gleisi Uma história boa O Chico já sabe Dessa história O meu filho Que hoje Tem 29 anos Ele tinha Dois anos Na época Ele era mais novo Que a Laura E eu fazia O curso de alfabetização De adultos Uma técnica Pra aprender A ensinar Os presos A pensar De forma matemática Pensar de forma lógica E eu não tinha Com quem deixar Já naquela época E levava o João Comigo Nessas aulas Chega um momento Que a criança cansa Vem pra cola do pai E ele vem pro meu cola Era uma aula De pensar Em termos de conjuntos Pra gerar Um método Paulo Freire Que a gente sabe Mais ou menos Como é E aí pra não deixar O João mais entediado Do que ele já estava A professora Com muita habilidade Fez um conjunto De árvores E perguntou Maurinha que conhece O João desde que nasceu Vamos lá Olha É Isso aqui é um conjunto De que? Aí o João falou Conjunto de árvore Aí depois botou Um monte de casa Isso aqui é um conjunto De que? Conjunto de casa E ele botou Depois a professora Botou um monte de estrela Isso aqui é um conjunto De que? E o João com dois É de PT Né? Eu quase fui denunciado Ao conselho tutelar Mas Isso vai fazendo parte Da história da gente Então tá Aos 40 anos Eu não sabia Como é que eu explicava Aquilo no curso Eu falei Não é porque ele vê Muitas estrelas em casa Enfim Não tem explicação Mas enfim É E fazer parte Da história da gente Da nossa formação Da luta Das nossas divergências Dos nossos encontros Dos encontros É muito importante Nessa data de 40 anos Vai ter 40 anos também Do PDT Que é um partido Da maior importância Do trabalhismo Tem uma história Profunda de luta Ao lado dos trabalhadores A gente vai precisar Estar junto Em muitas datas E a gente vai precisar Ter programa A gente vai precisar Ter projeto de país A gente vai precisar Enfrentar esse fascismo De uma maneira muito dura Lupe E se queira A gente não pode Bobear com isso Né O Bolsonaro Ele Eu honestamente Acho que nós não temos Que resistir Ao governo Bolsonaro Nós temos que Destruir o governo Bolsonaro Nós não podemos resistir Porque a ideia De resistir É a ideia De ganhar tempo A palavra resistência Ela é linda Ela faz parte Do vocabulário Da esquerda Mas nesse momento A gente precisa Algo mais Do que resistência A gente precisa Mais do que Ganhar tempo Mais do que Suportar Por um tempo Esse governo Nós não precisamos Resistir Para sobrevivermos Nós precisamos Para sobrevivermos Destruirmos Esse governo Bolsonaro E não em nome Dos nossos partidos Mas em nome Do nosso povo Mas em nome Do nosso povo Esse governo Tem que ser destruído Por uma razão simples O Bolsonaro Ele não ganha A eleição Por ser antipetista Ele era também Mas ele não era o único Mas ele não ganha Por ser antipetista O Bolsonaro Ganha essa eleição Misteriosamente Por ter se colocado Como antissistêmico Como alguém Fora da política Chico e Lidberra Que vocês estavam Lá no congresso O Bolsonaro Nunca foi antissistêmico O Bolsonaro Sempre foi O esgoto Do sistema Ele sempre foi O que mais Fedia No sistema Ele sempre foi A parte Mais podre Ele aqui No Rio de Janeiro Selhou as milícias Que é um grupo Criminoso Ele defendeu A legalização Das milícias Abertamente O seu filho Flávio Bolsonaro Que jamais Deveria ser senador De esse sim Tinha que estar Encarcerado E respondendo Na justiça Entregou Homenagem Entregou Uma medalha Tiradentes Um dos maiores Assassinos Do Rio de Janeiro Preso A acusar De homicídio Ele foi lá dentro Entregar uma medalha Para ele Empregou Como laranja Familiares De gente ligada A uma coisa Chamada Escritora do Crime É disso Que a gente está falando Como alguém assim Consegue aparecer Como antissistêmico Como alguém Fora da política Não Ele sempre representou A pior política Que existia No Rio de Janeiro E no Brasil Mas por muitas Situações Inclusive por erros Nossos E que nós temos Que olhar os nossos Erros com fraternidade Não para fazer Uma autocrítica Que nos paralise Não Mas para fazer Uma leitura Dos nossos erros Todos nós Para que a gente Juntos possa Construir algo melhor A nossa democracia Que desejamos Não está em nenhum lugar Do nosso passado A democracia Que a gente deseja Está no nosso futuro Que a gente vai construir É lá que está A democracia E que ela Só vai ser atingida Se a gente estiver Junto E tiver a capacidade De ter fraternidade Na construção Desse programa Sem pensar em quem É maior do que quem Mas o que há De maior entre nós O que há De mais grandioso Entre nós É a capacidade De um olhar para o outro E saber que sem o outro A gente não vai caminhar Sem o outro A gente não restabelece Essa democracia Que está colocada aqui Isso é muito importante Para todos nós E mais do que isso O Bolsonaro Ele Cria um processo Aqui dentro Que é um processo De democracia Como eu estou chamando Democracia totalitária Por que democracia totalitária? Porque O congresso Está aberto Não tem tanque Na rua Mas tem muito tanque Nas favelas E é importante Que a gente entenda O que acontece Nas favelas Que há muito tempo Não sabe o que é Democracia Há muito tempo Não sabe o que é Benedita da Silva Que eu estou vendo aqui Sabe muito bem disso Que bom te ver aqui Bené Ai Bené Grande Bené Pra dizer Pra dizer Que E pra começar a concluir Se a gente diz Marielle vive A gente precisa entender O significado Do que a gente está dizendo Nós sabemos a dor E eu quero agradecer A produção desse vídeo Eu não conhecia Está lindo Obrigado pela homenagem E é muito importante Falar do sorriso Da Marielle Porque sem dúvida alguma Era a coisa mais marcante Na Marielle Né Mônica? Além da sua teimosia Mas O sorriso Da Marielle Era algo que Contagiava a todos Era algo que Influenciava a todos Que a Marielle Viveu toda a sua vida Sem abrir mão da alegria A Marielle Sem dúvida alguma Era uma pessoa Muito insuportável Pro nazismo A Marielle Sem dúvida alguma Era uma pessoa Insuportável Pros nossos inimigos Era uma menina Que sonhava Era uma menina Que vem das favelas Era uma menina Que faz Prevestibular comunitário É uma menina Que entra na universidade É uma menina Que constrói Um espaço de esquerda Era uma menina Que conversava Com todo mundo É uma menina Que vai pro parlamento Que enfrenta Todos os preconceitos Das suas escolas Das suas opções Isso é insuportável Porque a Marielle Representava uma democracia Que eles não querem Essa é a democracia Totalitária Que está hoje aqui Eles não precisam Fechar o congresso O congresso está aberto O STF está aberto Não tem tanque Nas ruas Mas tem fechamento De conselho Tem perseguição A professor Tem censura Tem perseguição A artista Isso é uma ditadura Velada Que está colocada aqui Mesmo com a manutenção Do direito do voto Nós não podemos aceitar Uma ideia de ditadura Velada Então o quadro A situação não é a mesma De qualquer outra época Não é só Um governo neoliberal Apesar da agenda neoliberal Do Estado mínimo E do Estado penal máximo Porque pra todo Estado mínimo Lupe Tem um Estado penal máximo Porque este modelo De sociedade Que está colocado Pela agenda Do Bolsonaro Não é muito distante Da agenda De muitos Da direita clássica Que de forma Irresponsável E temos que chamar A atenção De um setor Da direita Que se diz Não nazista Pra dizer Se você não é Não nazista Você não pode aceitar O governo Bolsonaro Porque está pensando Na bolsa Ou no mercado O governo Bolsonaro Não pode ser aceitável Pra ninguém Que tem compromisso Na democracia Não é só a esquerda Não é só a esquerda Temos que cobrar Dos partidos Conservadores De direita Mas que tem compromisso Com a democracia Que tem uma agenda Neoliberal Que não aceitem O nazismo Que se coloquem Em outro campo De debate E eu não estou falando De uma aliança eleitoral Aliança eleitoral Eu falo em quem está Aqui nesse palco Lá eu estou falando De uma aliança Pela democracia Que acontece Mariano Rosário Dentro do Congresso Que acontece Nos movimentos É muito importante Esse movimento nosso Aqui Nesses 40 anos Do PT Terem todos Esses partidos Mas terem também Os movimentos sociais É muito importante Ver o movimento Sem terra É muito importante Ver o movimento Pelas questões ambientais É muito importante Ver o movimento Por moradia Porque sem movimento Social O partido Deixa de ser de esquerda O partido De esquerda Que perde o contato Com o movimento social Deixa de ser de esquerda Então essa unidade É uma unidade Que tem que ter também Com os movimentos sociais Se a gente vai gritar Marielle vive Isso tem que significar Uma atitude Entre nós Isso não é Uma palavra de ordem Marielle vive Não é uma palavra de ordem Porque Marielle existiu Em carne e osso Nós perdemos Uma pessoa Que nós amamos Eles tiraram de nós Uma pessoa Que nós amamos E ela não vai voltar O que nós temos que fazer É materializar Marielle Em cada atitude Da gente Em cada ação Da gente Esse é o Marielle vive A Marielle vive Não tem que estar Na garganta da gente Tem que estar No coração da gente E tem que estar Na nossa capacidade De agir juntos E fazer uma unidade Da esquerda Que derrote o fascismo Se a gente quer Homenagear a Marielle A gente faz Uma unidade da esquerda E a gente derrota Bolsonaro Nas cidades Em 2022 Marielle vive E tem que existir Nas nossas práticas Obrigado Parabéns PT Amor Amor Bem, o agradecimento ao Freixo já foi feito aqui em uníssono, né? Mas eu também, como mediador, agradecer muito as suas palavras. Só registrar, é um pequeno bairrismo mineiro aqui, Educação de Belo Horizonte presente. Então, para eu me sentir... E agora é com muito prazer que eu tenho também a honra, nós temos, com o partido e eu pessoalmente, de passar a palavra ao presidente nacional do PSB, o nosso companheiro Carlos Siqueiro. Boa tarde a todos e a todas, companheiros e companheiras dos partidos trabalhadores. Queria saudar toda a militância petista, todos os dirigentes, todos os simpatizantes, em nome da querida companheira Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Quero trazer, presidente e companheiros e companheiras, as saudações e a alegria de todos os socialistas do Partido Socialista Brasileiro, por essa celebração que todos nós estamos fazendo hoje, aqui neste lugar, vendo tantas pessoas bonitas, vibrantes, alegres, apesar das circunstâncias que o nosso país e que nós todos vivemos. Porque a nossa luta, ela é tão bonita, ela é tão significativa, ela é tão histórica, ela é tão impactante na vida dos brasileiros e da humanidade, que nós não podemos entristecer nem nos piores momentos que vive o nosso país, como é o caso deste governo que felicita os brasileiros com as piores políticas que já se viu no país, muito piores ainda do que as políticas implantadas durante o regime militar. Mas isto, companheiros, esta ideia que tem o senhor Bolsonaro de dizer, que a missão dele, dada por Deus, segundo ele, que sabemos que não é, que esta missão é libertar o país da esquerda. É libertar o país da esquerda, disse isso com todas as letras. Ou seja, se ele pretende nos eliminar, ele está profundamente enganado. Por uma razão muito simples, nós apenas, os socialistas do PSOL, do PT, do PDT, do PCdoB, não somos um fruto da nossa vontade e da nossa luta contemporânea. Nós precisamos, aproveitando essa celebração tão importante do PT, relembrar as coisas. Porque nós somos a nossa história. Nós não somos nós mesmos. A nossa história não nasceu hoje. A nossa história vem de longe. A nossa história vem de muitos anos em que os trabalhadores resolveram tomar consciência do seu papel na história da humanidade e resolveram fazer seus partidos, porque antes não havia partidos, antes as pessoas sequer podiam votar se não tivesse determinada renda. Então é importante, nós estamos aqui hoje exercendo a nossa liberdade, exercendo o nosso protagonismo político. Nós não estamos aqui hoje em liberdade por favor de quem quer que seja. Nós estamos aqui em liberdade, nós organizamos os nossos partidos para defender a igualdade, o humanismo, a liberdade de todos os seres humanos no mais amplo sentido, porque nós herdamos essa luta de nossos ancestrais que morreram, que deram seu sangue, que lutaram e que nos trouxeram aqui até hoje. E é exatamente por isto que nós não vamos, que o senhor Bolsonaro e nem ninguém vai conseguir libertar o país da esquerda. Muito ao contrário, muito ao contrário. Fique certo que nós continuaremos e contanearemos, como disse aqui muito bem, o companheiro Freixo, com alegria, porque o mau humor é característico do formatismo, é característico do conservadorismo. Nós precisamos fazer o que fazemos e fazemos com muita alegria, com muita felicidade, porque fazemos sonhando muito mais do que aquilo que pudemos fazer até aqui. Sonhamos e continuaremos sonhando. Se nós não continuarmos sonadores e utópicos, nós desistiremos da nossa luta. E isto não vai acontecer. Vai acontecer exatamente o contrário. É o que nós estamos vendo aqui, apesar de todos os ataques, apesar de todo o sofrimento que se teve nesses últimos anos, vendo um plenário vibrante de militantes que acreditam não apenas em pessoas individuais e lideranças, mas acreditam em ideias que não morrerão. Não morrerão porque elas não são apenas nossas. Nós somos prosseguidores dessa luta. E ainda mais, nós brasileiros e brasileiras, que vivemos num país extraordinário, de potencialidades fantásticas, um país que tem tudo aquilo que o restante da humanidade dos demais países carece. Tem água potável, o resultado das futuras guerras no país. Tem terras férteis, mais do que qualquer outro país. Então pode alimentar não só todo o seu povo, mas contribuir para a alimentação da humanidade. Tem a Amazônia, uma riqueza extraordinária, que nem o outro país tem também. E nós podemos transformar aquela região, ao invés de derrubando as árvores e fazendo mineração e colocando empresa americana para explorar a mineração. Então nós precisamos, com criatividade, com ciência, com tecnologia, com conhecimento, transformar aquilo numa riqueza do Brasil e da humanidade. E dando justiça social aos habitantes, aos 22 milhões de habitantes que habitam aquela região maravilhosa do nosso país. Portanto, brasileiros e brasileiras, companheiros e companheiras que têm um país desse, não podem se desanimar. Esta onda conservadora é uma onda. Porque as conquistas não acontecem na história em uma linha reta. Elas têm avanços e retrocessos. Nós estamos vivendo um momento de retrocesso. Mas nós teremos que superá-lo. E a única forma de nós superarmos o retrocesso é exatamente lutando, se unindo, organizando a população, trazendo a sociedade civil para o nosso seio, indo para muito além dos partidos políticos, que são importantíssimos, mas não são insuficientes. Precisamos nos renovar, nos atualizar. O mundo também muda. A dinâmica do mundo não é a dinâmica que está na cabeça das gerações que estão passando. É a dinâmica das gerações que vêm e que aproveita a experiência que nós outros mais experientes já temos e passa para a juventude. Então, nossa juventude, nossas lideranças, nossos partidos, aqui unidos e muito mais outros, nesse momento de dificuldade, haveremos de encontrar um caminho para superar essa situação que vivemos até este momento. Não vejo outra forma, não vejo outro momento. Se tivermos que fazer mudanças, que façamos. Se tivermos que fazer autocrítica, que façamos. Para que nós possamos exatamente contribuir e continuar esta luta histórica que é representada por todos esses partidos, mas também por muitas instituições da sociedade civil, que não sendo partidária, poderão se juntar a nós outros e fazermos a nossa revolução. A revolução da educação de qualidade, a revolução da assistência social aos mais pobres, a revolução de taxar os senhores banqueiros que não pagam um centavo dos seus dividendos. Isto é um absurdo que no nosso país ainda possa ter esse tipo de injustiça, de fazer a revolução que dê igualdade de oportunidades. Mas, sobretudo, o sonho não se resume apenas às coisas objetivas e materiais. Porque nós, socialistas, de todas as matizes, temos muito mais do que isso. Certamente a nossa geração não vai concluir uma luta que prosseguirá por muito tempo, seja lá com que nome for, de socialismo, de igualdade, de liberdade, de justiça, porque o nosso sonho é muito maior, é por uma humanidade que não tenha preconceito de raça, de cor, de sexo, que olhe para as pessoas e saiba que elas são iguais. Elas não têm diferenças e, essencialmente, todos somos iguais e, dadas as condições objetivas, temos as condições de desenvolver a potencialidade de cada um. Portanto, esta alegria que nós carregamos, essa força que nós carregamos, não é apenas uma força individual, é uma força coletiva. Isso é o que nos diferencia dos liberais. Isso é o que nos diferencia do individualismo, do conservadorismo, que é o motivo do nosso combate. Então, neste momento de alegria, mais uma vez, presidente Greise, quero transmitir as nossas felicitações e dizer com alegria muito grande estar aqui com essa militância vibrante que lutará hoje e sempre pelo país e pela humanidade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado ao nosso grande companheiro, Carlos Siqueira. E, concluindo, né, as exposições dos presidentes, naturalmente, a presidenta anfitriã, a nossa queridíssima e recentemente reeleita de modo consagrador no nosso partido, a companheira Greise Hoffman. Obrigada. Alô. Oi? Oi. Boa tarde, gente. Boa tarde. É uma alegria muito grande ter todos vocês aqui no Festival 40 Anos do PT no Rio de Janeiro. Quero agradecer a comitiva de todos os companheiros e companheiras de cada estado do Brasil. E vou fazer isso hoje à noite, citando os estados que estão presentes. Mas fazer um agradecimento especial, Freixo, porque esse vídeo do Sorriso de Marielle, quem trouxe foram os companheiros e companheiras do Espírito Santo. Então, obrigada aos companheiros e companheiras do Espírito Santo. Quero também iniciar fazendo um agradecimento grande ao nosso pessoal aqui do Rio de Janeiro, que não mediu esforços para nos ajudar a realizar o festival. O Joãozinho, nosso presidente estadual, o Tiago, presidente municipal, nosso senador Lindbergh, que está aqui, nossa deputada Benedita, e em nome deles agradecer a toda a militância do PT, essa militância combativa, guerreira, que está sempre na luta. Muito obrigada, gente. Quero também fazer uma saudação especial a um grande companheiro nosso, que honrou muito esse partido na sua luta e o presidiu, o companheiro José Dirceu, que está aqui conosco. Obrigada, Zé. Obrigada, Zé. Obrigada, Zé. Obrigada a todos os nossos deputados, deputadas, nossos estaduais, federais, vereadores e vereadoras que estão aqui, nossos militantes do movimento social, dos nossos setoriais. Agradecer o Setorial de Cultura, a Secretaria de Cultura do PT, companheiro Márcio, que coordenou as secretarias setoriais do PT, porque foram elas que realizaram esse festival e organizaram. Então, muito obrigada. E também fazer uma saudação muito especial aos companheiros e companheiras, petroleiros e petroleiras, que estão em greve, mostrando a importância da luta por seus direitos, mas, sobretudo, em defesa da maior empresa estatal que nós temos no país, um instrumento essencial do nosso desenvolvimento. Também quero agradecer... Ah, está aqui chegando o nosso querido Suplicy. Seja bem-vindo. Aplausos, 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 Obrigada, Suplicy. Também saudar os companheiros da Casa da Moeda, do Data Preve, que começam o movimento grevista, os professores, professoras, trabalhadores em educação de Minas Gerais, que começam o movimento, e sei que vão começar em todos os estados brasileiros. Isso mostra que o nosso povo está reagindo, que o nosso povo está lutando, e que vai fazer esse enfrentamento. E acho que o nosso papel, dos partidos que estão aqui, é estar, antes de tudo, ao lado daqueles que estão lutando, que estão nas ruas, estão lutando pelos seus direitos e pela história. Mas, gente, eu queria fazer uma reflexão aqui com os nossos companheiros presidentes de partido. Primeiro, agradecer muito a presença de vocês, Siqueira, Lupe, Freixo, Manuela. Esses cinco partidos têm se reunido sistematicamente depois das eleições de 2018. Apesar da imprensa toda vez fazer fofoca e tentar criar cisânia entre nós. Mas nós temos, sim, um fórum desses partidos. E esses partidos estiveram juntos na luta contra a reforma da Previdência. Esses partidos estiveram juntos na defesa da educação brasileira. Esses partidos estiveram juntos na formação da Frente da Soberania Nacional. Esses partidos estiveram juntos quando apresentamos no Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária solidária, para a gente inverter a injustiça fiscal que nós temos nesse país. Então, se eles pensam que com as fofocas e com as cisânias vão nos separar, estão muito enganados. Eu quero saber o que eles vão dizer amanhã, depois desse evento, dessa conversa e desse selamento de unidade dos partidos de esquerda em nome do futuro do país, em nome do nosso povo. E dizer, gente, o seguinte, nós estamos vivendo no Brasil um novo ciclo, não é uma mudança de conjuntura. Aquilo que nós iniciamos na transição democrática para derrotar a ditadura e que teve como símbolo maior a Constituição de 88, está acabando. A Constituição de 88 foi um instrumento muito importante, mas ela não trouxe reformas essenciais da sociedade brasileira. Nós não mexemos no sistema tributário em 88, no sistema financeiro, nos militares, na segurança. O que nós conseguimos foi mexer nos direitos, nos direitos civis, nos direitos da população e do conjunto do povo e principalmente incluir um dos capítulos mais bonitos da Constituição, que era o da Seguridade Social e que acabou de ser destruído por esse governo agora. Então, o que eles querem acabar é com 30 anos de democracia que foi construída com muita luta nesse país. E vamos ser sinceros, nós nunca tivemos um período tão longevo de democracia no Brasil como esses últimos 30 anos, porque a história do Brasil não é a história da democracia. A democracia e as leis sempre foram periféricas nesse país. E todas as vezes que se tentou fazer um governo que tivesse características populares, mais progressistas ou desenvolvimentistas, a elite desse país reagiu, porque a elite desse país é autoritária, ela é escravocrata, ela é atrasada e entreguista. Foi assim com Getúlio Vargas, Lupe. Tentaram o golpe até que levaram ao suicídio. Foi assim também com Juscelino que tentaram não deixar ter posse, com Jango que também que tinha conspiração e depois veio a ditadura. Então, os valores da democracia conhecidos pelo nosso povo são valores ainda não entendidos plenamente. E mesmo em governos que nós tivemos na democracia no Brasil pós 88, nós não tivemos direitos efetivados como nós deveríamos ter foi uma luta e uma conquista para tê-los. Por isso, muitas vezes, sou abstrato para a população a democracia e nós precisamos levar concretude a ela. Concretude a democracia significa dizer que nós queremos que o povo tenha justiça social, que tenha acesso a bens e direitos e que tenha dignidade. Foi por isso que agora nós estamos sofrendo um golpe. Que nós tivemos e construímos juntos aqui um governo progressista e popular que governou esse país gente, por menos de 13 anos. Não vamos esquecer que a história do Brasil é de 500 anos. 500 anos de exclusão contra o povo mais pobre. E pela primeira vez nesses 500 anos nós tivemos um governo que colocou como objeto de política pública o combate a fome. Que é o direito mais elementar. Eu não diria nem do ser humano, eu diria do animal mas isso nunca tinha sido colocado. A fome sempre foi uma paisagem no país sempre foi um desígnio divino ou o resultado das pessoas que não queriam trabalhar porque é assim a cabeça da direita é assim a cabeça da elite. E aí nós tivemos um golpe e ele foi forte muito forte e nós temos agora a extrema direita governando o Brasil vocês aqui já conceituaram bem o que significa Bolsonaro e a implantação de uma das mais ferozes agendas econômicas da nossa história nós estamos vivendo ultra neoliberalismo no Brasil é o que aplicaram no Chile Paulo Guedes veio de lá é a destruição completa do Estado como protetor social dos direitos e todas aquelas políticas públicas que foram construídas ao longo desses últimos 30 anos e que foram bastante efetivadas nos nossos governos estão sendo destruídas a fome voltou no Brasil isso que a Manuela falou aqui de ver o carrinheiro ver as pessoas na praça pedindo um pacote de arroz se humilhando para tentar criar o filho nós não podemos admitir que isso de novo volte ao Brasil nós tivemos retrocessos imensos por exemplo as empregadas domésticas que nós conseguimos aprovar uma lei dando direitos e garantias hoje o Brasil tem 6 milhões e 300 mil empregados domésticos 4 milhões e meio sem carteira assinada e sem nenhum direito 97% são mulheres por isso a cara da pobreza tem gênero sim antes de mais nada são as mulheres as primeiras a serem afetadas assim como a maioria da população pobre do país é a população negra que é afetada por isso a nossa luta é uma luta por democracia por enfrentar o que está acontecendo aqui mas sobretudo de levarmos a pauta do povo brasileiro nós queremos reduzir desigualdade e começamos a fazer isso no Brasil não só na renda não sei se vocês sabem mas os 20% mais pobres do povo brasileiro teve um aumento de renda nos 13 anos de governo de 84% mas não é só a renda gente que diz respeito a questão da igualdade ou desigualdade são políticas públicas que modificam as relações na sociedade o que o Haddad falava aqui de manhã na educação e eu queria trazer para vocês um dado que é muito significativo aliás três dados e eles estão num livro feito pela Tereza Campelo publicado na Fundação Perseu Abramo que dá a ideia do histórico e da evolução das políticas públicas no Brasil mas por exemplo a educação de jovens de 15 a 17 anos em 2002 nós tínhamos na escola 40,8% desses jovens em 2015 tínhamos 57,9 um crescimento de 40% mas não é isso que mais chama atenção os 20% mais pobres desses jovens em 2002 representavam na escola 16,3% em 2015 representavam 43% essa é uma diferença imensa e se você pegar os 5% mais pobres eles eram 10,7% na escola ao final dos nossos governos eram 39% a inclusão se faz por políticas públicas por isso a importância do estado estruturado para isso assim também com a população negra em 2002 os brancos dessa faixa etária representavam 2 milhões 700 mil jovens na escola os negros 1 milhão e meio em 2015 os brancos continuavam 2 milhões e 700 e os negros saltaram para 3 milhões e 300 mil isso gente faz toda a diferença se nós pegarmos acesso a água acesso a outros bens a outros programas nós vamos ver como a gente pode fazer um programa de combate à desigualdade como diz o presidente Lula colocando o pobre no orçamento não é por outro motivo que nós do PT mas também isso é para todo o campo da esquerda e que Lula foram tão atacados e perseguidos pelo símbolo que isso tem de mudar as regras na distribuição dos recursos foi por isso não por outros motivos e é por isso e foi por isso que nós lutamos pela liberdade do Lula nós levamos a bandeira Lula livre porque ele sintetizava simbolizava um período de conquista e de mudança na sociedade brasileira e eu quero agradecer aqui a solidariedade dos partidos que estiveram conosco nessa luta assim como nós estamos juntos para que o crime contra Marielle seja esclarecido nós não podemos deixar nada impune nós temos que cuidar das pessoas que significam e simbolizam para nós conquistas e lutas nós temos ao longo da nossa história grandes líderes o Prestes o Brizola o Arraes e temos Lula são marcos da nossa história e que representam muito para a população e por isso que a gente teve e muito forte na campanha do Lula livre agora o Lula está solto mas ele não está livre plenamente por isso nós temos que continuar pela liberdade do Lula pela anulação do processo pelo reconhecimento dos seus direitos políticos não não dá para falar em democracia se esses direitos não forem reconhecidos e se nós tivermos perseguição política a um dos maiores líderes políticos e populares que nós temos hoje no Brasil então eu acho que o nosso papel aqui mesmo com as divergências que temos aliás se não tivéssemos divergências estaríamos dentro do mesmo partido até dentro dos partidos tem divergência não é gente mas eu acho que o que nos une é exatamente essa visão de desenvolvimento do Brasil e de proteção e de melhoria das condições de vida do povo brasileiro nós temos aqui com esses partidos se pode dizer de uma frente progressista e popular uma frente democrática e popular isso não quer dizer que nós não vamos conversar com outros setores da sociedade como disse o Freixo que nós não vamos falar com os conservadores que se opõem ao nazismo ao fascismo nós vamos falar mas sempre quando nós falarmos com eles nós temos também que demarcar a pauta da vida do povo nós não podemos aceitar a destruição do país por essa agenda ultra neoliberal porque não há democracia efetiva se uma parte passa fome não há democracia efetiva se uma parte considerável não tem trabalho não há democracia efetiva se as mulheres mais pobres são tratadas como estão sendo tratadas as empregadas domésticas não há democracia efetiva se negros e negras não tiverem os mesmos acessos e os mesmos direitos é essa luta que tem que nos unir as eleições de 2020 são uma oportunidade uma oportunidade para a gente conversar em aliança eleitoral mas sobretudo uma oportunidade de falar sobre o programa que nos unifica de esclarecer a população vocês sabem eles cortaram os programas partidários cortaram as inserções de TV a grande mídia não dá espaço para o que a gente fala querem nos invisibilizar portanto as eleições são importantes para isso para fazer esse debate e levar a população o que está acontecendo e é claro que os partidos podem aqui gente ter as suas estratégias próprias é da natureza dos partidos partido político é fundado para fazer uma disputa programática então não há problema se nós não conseguirmos estar juntos em todos os lugares é da vida e aonde nós pudermos estar nós estaremos para fazer o combate de forma unificada e isso tem que ser lá uma caminhada nossa no projeto nacional é assim que a gente entende esse processo Lupe, Siqueira, Freixo, Manuela respeitando cada um de nós a forma como pensamos e agimos mas sabendo que nós temos algo maior que nos unifica que é a defesa do Brasil e a defesa do povo brasileiro então quero dizer que estou muito feliz de vocês estarem aqui e isso é um grande recado para a imprensa para a mídia para todos os setores que apostam na nossa divisão não tem divisão podemos ter divergências mas nós sabemos da responsabilidade histórica que cada um de nós tem aqui mesmo seguindo o nosso caminho partidário sabemos que essa união é fundamental para enfrentar a destruição que nós estamos tendo do Brasil nós não queremos que isso persista nós temos que derrotar Bolsonaro e o seu governo defender o povo e a democracia e claro lutar para ter a liberdade plena do nosso companheiro Lula então companheiros e companheiras uma alegria fazer essa mesa aqui com vocês esse encontro muito obrigada pela presença de vocês aqui e podem ter certeza que nós caminharemos juntos e gente não esqueçam logo mais quem estará conosco é Lula e Pef Mujica grande abraço Obrigada 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 Companheiros e companheiras agradecendo também a todos os presidentes convidados e considerando um certo atraso de horário eu já queria convidar a companheira Micaela do PT do Rio de Janeiro e que foi nossa companheira no último período na executiva nacional do PT para que venha ao palco vamos dizer assim para dar andamento a nossa programação seguinte atividade seguinte brigadíssimo a toda a turma Obrigado Vão? vira pra cá vira pra cá vira pra cá vira pra cá todo mundo vira todo mundo Muito pra cá, muito pra cá. Vamos lá. 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 Amém. 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 Boa tarde, companheirada. Boa tarde, companheirada. Boa tarde, companheirada. Boa tarde. Depois desse debate muito, muito bom, muito qualificado sobre os rumos da esquerda brasileira, eu venho dar o seguinte recado. A livraria do MSP Expressão Popular, Expressão Popular, Companheiros de Luta, estão aqui embaixo com diversos livros muito interessantes para serem adquiridos e ajudar na formação, na informação de cada um dos companheiros e das companheiras que estão aqui. Vale a pena visitar aqui embaixo, do lado ali da Fundação Perseu Abramo, vocês vão encontrar a livraria Expressão Popular dos Companheiros e Companheiras do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Teto. Além disso, está rolando ainda a filiação para os companheiros e as companheiras que não são filiados e que hoje, nesse momento tão especial em que nós comemoramos 40 anos do partido do presidente Lula e do povo brasileiro, aqueles e aquelas que resolverem se filiar serão muito bem-vindos e bem-vindas. É uma iniciativa da Juventude do PT do Estado do Rio de Janeiro. Ali embaixo do bandeirão, que vocês veem do lado do telão, bandeirão da Juventude do PT, tem uma mesinha, então hoje é o dia para vocês fazerem a filiação. Aqueles e aquelas que porventura têm algum tipo de documento perdido, informar aqui comigo nesse momento para eu dar o recado. e aí vamos cá ó Obrigado. 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 Celso Amorim, aqui. Nesse palco será Celso Amorim e Jorge Tayana. Depois, o debate do Mujica e do Lula não será aqui. Será lá dentro, no auditório principal. Vai abrir depois que terminar aqui. Aqui vai ser a concentração total. Tá ok, gente? Outra produção, outra produção. Tá ok, gente? Alô, som. Pessoal, eu sei que aqui tá apertadinho. Tá bastante calor. Mas já queria avisar vocês que logo após essa mesa, a gente já vai ter o ato show que já será no palco principal. Então, quando acabar essa mesa, a gente já vai se dirigir pra área do palco principal, que é bem mais espaçosa, tem o ar-condicionado, que a gente vai poder ficar um pouco mais confortável. E agora a gente vai começar a mesa, América Latina e o Mundo, a luta por uma nova ordem mundial. E pra fazer esse rico debate, a gente tem dois arquitetos da era de ouro da integração latino-americana. Nosso querido ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Celso Amorim. E nosso querido irmão e companheiro, ministro das Relações Exteriores do governo Nestor Kirchner e Cristina Kirchner, e atual senador da Argentina, Jorge Taiana. A gente começa com o senhor. Isso, começa com o senhor. Quinze minutos, médio. Ok? Oi? Sabe o que me dizia daqui, quando eu defendia uma posição com relação à retina? Uma coisa grande. Minha contação é assim, o único que essa falta é o Zamorim de Zir, que a Maradona é o melhor que a Pérez. Pode, pode. Pode, você, fiquem à vontade. É, fiquem à vontade, como preferirem. Ok? E vamos começar o nosso debate, então, com a explanação do nosso irmão e companheiro, Jorge Taiana. Muito obrigada. Seja bem-vindo ao Brasil. Não. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Ao PT, a todas as companheiras e companheiros. E obrigado por estar convidado em este festejo de os 40 anos. Quero recordar o momento. Eu me enterou do PT, eu me enterou da fundação do PT, estando preso na Argentina, na Argentina, no sur, naquele fevereiro de 1980. E a notícia de que Lula da Silva, o dirigente da CUT, havia posto em marcha um partido político, foi uma muito boa notícia para todos os que pensávamos em que, a pesar de os momentos difíceis que vivíamos, e íbamos a juntar fuerzas e íbamos a ter a possibilidade de recuperar o governo para os movimentos populares. Por isso, o nascimento do PT está associado em mim, a muitos recordos e muitos sentidos de apoio. Bom, ao longo de estes anos, todos nós temos tínhamos diferentes experiências políticas. Hemos podido construir, muitas vezes juntos, programas de transformación, de salida de as políticas neoliberales, de fortalecimento do Estado, de avance da justicia social, e temos também tínhamos derrotas das quais estamos recuperando. Eu não acredito que o neoliberalismo está assentado firmemente na América Latina. Eu não acredito que somos um território em disputa e que parte do que fazemos vai ter que ver com o resultado futuro. Primeiro, quero transmitirles a experiência argentina. Uma experiência onde fomos derrotados, nós fomos derrotados electoralmente, em 2015, depois de 12 anos do governo popular. Nos costou muito entender por que perdimos, como haviam jogado os medios, como haviam mudado os sectores sociais que antes nos apoiavam, como de hecho perdimos uma eleção que nos deixou e que deixou a nosso povo em uma situação de grande orfandade. E essa derrota nos ensinou várias coisas. E isso é o que eu quero tratar de transmitirles agora. O primeiro que nos ensinou é que a forma de superar uma derrota é quando um cai, levantar-se e preparar-se para seguir peleando por o que um acredito, por a justiça, por a liberdade e por a democracia. Essa é a primeira convicção. Tem que aprender de la derrota, não tem que ser necio, mas a derrota não deve ser a excusa para desmovilizar-se, para perder a confiança em suas próprias ideias e em suas convicções, e para crer que os poderosos são invencibles. Os poderosos são fortes, certamente, mas sim se os pode derrotar. E eu quero aqui transmitir o mensagem de optimismo, de como, depois de uma derrota electoral, que a muitos nos parecia quase inexplicável, nós nos recuperamos e nós estamos hoje, quatro anos depois, no governo e habendo desalojado a esse projeto neoliberal que levava a hambre e miseria a nosso povo. O primeiro, ou o segundo passo, depois de levantar-se, é trabalhar por a unidade. Quero felicitar-los por o acto de recién, por a palestra com todos vocês, mas eu acho que o ponto central é a unidade. Sem unidade não há triunfo popular possível. Tem que convencer-se, e como dizia um companheiro nosso, porque obviamente as derrotas, o que producen é divisões, recriminación, dispersão política e desmovilização. Tem que lutar contra tudo isso. E o primeiro é trabalhar por a unidade. E como dizia um, a unidade até que duela, até que duela. Não é a unidade com a que está ao lado, é a unidade com todos os que são perjudicados por um projeto de minorias, e a todos eles tem que chegar com um mensagem de unidade. Essa unidade é um ponto central e uma política que tem que levar adelante. Mas não é uma unidade só de os partidos políticos ou das forças políticas. É muito mais que isso. É buscar a unidade de todo o movimento popular. É a unidade com as organizações sociais, com os sectores de igreja que representam os povos, com os organismos de base, com os sindicatos, com todo esse amplo aspecto de profissionais, de pequena e mediana empresa, de comerciantes, de estudiantes, todos aqueles que estão perjudicados. Por isso, a construção da unidade tem um componente eleitoral, mas tem também um enorme componente social e também um componente econômico. É muito difícil construir unidade e construir maioria se não definimos com claridade a que sectores sociais vamos defender, a quem vamos quitar privilegios e como vamos construir um país mais justo, com o desenvolvimento sustentável e que se possa parar com dignidade em um mundo tão complexo, tão difícil, como o que temos em este momento. A construção da unidade e a construção desse gran movimento social implica também compreender algumas claves de nosso tempo. em uma época de redes de comunicação horizontal não podemos construir movimentos desde arriba para baixo com verticalidade e com subordinação. Temos que construir movimentos de iguales, movimentos democráticos, movimentos participativos, movimentos que tenham em conta a diversidade e acho que temos que aprender muito em muitos países, em meu, o temos feito da poderosa força do movimento de mulheres que organizando desde abaixo a logrado avanços importantes na luta contra o patriarcado e contra os benefícios e os privilegios que temos tenido por siglos os varones. Isso é importante não vamos construir uma força política vencedora se não somos capazes de construir com flexibilidade reconhecendo a diferença, reconhecendo as distintas perspectivas e reconhecendo as distintas práticas. aqui não há não há uma única experiência que valga aqui não há única prática possível aqui tem que apostar a riqueza a diversidade e a capacidade de fazer confluir diferentes sectores. Para isso há dois elementos mais e eu com isso já vou acerrar. Um elemento fundamental é confiar em nossos povos. se não tem confiança no povo se se acredita que o povo não é capaz de aprender da experiência se não sabemos ouvir se não sabemos falar o lenguagem dos mais humildes e entender seus sufrimimentos e suas lutas não vamos poder construir essa força maioritaria. É a força do povo que dá poder a os dirigentes não é ao revés e por isso temos que ter oído sempre cerca do povo e os pés no barro como decía outro companheiro nosso os pés no barro e o oído no o povo ademais de confiar no o povo tem que saber que máis allá da unidade que máis allá de propostas económicas e políticas que máis allá de definir un proyecto nación tenemos un objetivo central que é o que define esta época é la lucha contra la desigualdad la desigualdad é la peor consecuencia del proyecto neoliberal financiarizado en el mundo y en la región é la lucha contra la desigualdad la que nos va a dar la fuerza necesaria para acumular sectores para unar fuerzas en un proyecto y para derrotar a este proyecto de minorías y por último hay también un componente cultural en esa batalla de eso seguro hablará el Pepe Mujica porque siempre habla de de eso del componente cultural el neoliberalismo sobre la crisis del estado de bienestar está dando origen a movimientos de extrema derecha en todas partes y esos movimientos de extrema derecha en algunos lugares lo hemos visto tienen éxito suman voluntades y lo hacen a través de la exaltación del individualismo eu te voy a salvar a vos e vemos iglesias tambien que tienen esa posición sálvate ven conmigo e eu te voy a dar un futuro mejor en la medida que abandones a todos los otros e ven detrás mio hay salvación individual ése mensaje que transmiten ese mensaje ha calado en muchos sectores por el enorme aparato cultural y hegemónico que tiene el neoliberalismo nuestra respuesta a ese fenómeno es claro es el debate político por las ideas es la convicción de que solo a través de la solidaridad y el apoyo de los demás es como una sociedad puede alcanzar el desarrollo y como la única forma de salvarse no es individualmente sino es en un pueblo que se realiza esa convicción es la más importante batalla cultural que tenemos que dar porque si nosotros no logramos movilizar esa energía del pueblo y poner en valor que solo la solidaridad puede combatir la desigualdad será en vano todos los esfuerzos que hagamos de nuevo felicitaciones por todos estos 40 años de lucha tengan confianza en el pueblo confíen en sus propias fuerzas y reciban el mensaje de esperanza si es posible derrotar al neoliberalismo si es posible superar diferencias si es posible conversar dialogar y escuchar a las mayorías y si es posible construir una victoria que devuelva la esperanza al pueblo y el progreso a la nación gracias gracias a todos mucho obrigado muy gracias Jorge y a gente está aquí de ojos muy atentos para que a gente también con nuestros pasos a gente consiga no Brasil vencer el neoliberalismo y derrotar esta onda de conservadorismo que nos abateó y ahora nuestro chanceler queridas amigas queridos amigos queridos companheiros queridas companheiras minha amiga Micaela grande amigo Jorge Tayana deixa eu começar por onde o Tayana terminou eu acho que o que está acontecendo na Argentina é motivo de grande esperanza não apenas para o povo argentino mas para nós porque a minha geração viveu também aquele período obscuro da ditadura e a e a esperanza aqui na região veio também da Argentina com a derrubada da ditadura com a derrubada do governo militar e com a chegada do Alfonsín então essa derrota do neoliberal do neoliberalismo a vitória de um projeto verdadeiramente reformista de justiça social e que vê o mundo pelos olhos da América Latina e não pelos olhos de Washington é também um motivo de esperança para nós eu acho que nós temos muito que aprender com a Argentina as pessoas brigavam comigo eu estava contando para o Jorge Tayana porque eu tinha que defender aqui a integração sul-americana a integração com a Argentina e essas revistas conhecidas não vou mencionar nem os nomes os jornais de direita ficavam fazendo crítica dizendo que nós éramos muito condescendentes quando havia um problema qualquer de política industrial de política comercial aí diziam um deles disse assim a única coisa que falta é o Amorim dizer que o Maradona é melhor do que o Pelé eu disse não é não é isso não é bom mas enfim sobre isso nós temos um debate permanente mas mas sim nós temos muito que que aprender com a Argentina veja por exemplo na questão da mulher veja na questão da mulher como a Argentina está muito mais avançada que o Brasil o que está se debatendo hoje o que o Alberto Fernandes fala amplamente com toda amizade que ele tem pelo Papa com toda relação pela igreja é a liberdade da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo então isso é uma coisa que está muito mais avançada do que no Brasil eu acho que a gente tem muito a aprender com a Argentina em muitos aspectos e muito também a esperar de positivo com a Argentina agora eu quero dizer outra coisa eu quero dizer outra coisa a gente tem que entender porque que houve porque que nós vivemos na América Latina esse momento complexo em que surgem raios de esperança como no México mas sobretudo na Argentina como também os movimentos populares no Chile contra o neoliberalismo os movimentos no Equador contra praticamente um golpe de Lofer que está sendo dado lá independentemente da eleição do presidente isso não ocorre por acaso isso não é coincidência gente eu dizia o seguinte muita gente fala o Amorim acredita em teoria conspiratória olha eu em política só acredito em teoria conspiratória quem quiser que acredite em coincidência então não é à toa não é à toa que derrubaram depois os Kirchner através do poder econômico de outras formas que derrubaram a Dilma e prenderam o Lula aqui no Brasil através de meios jurídicos e quando esses meios não funcionam entra a violência mesmo como era na Bolívia então nós temos que ter certeza e ter clareza de que o problema nosso não é um problema exclusivo do Brasil não é um problema exclusivo da Argentina e que o nosso problema é um problema da América Latina e do Caribe que eu sempre incluo também é de todos nós porque ou nos libertamos todos ou ninguém se liberta a verdade é essa e eles sabem disso por isso é que eles agiram agora a extrema direita norte-americana não é que era o Obama ou que era o mesmo que seja o Trump mas a extrema direita americana agiu na Bolívia óbvio que agiu na Bolívia eu falei um negócio que depois saiu até num blog estrangeiro eu achei muito engraçado isso que aconteceu agora nas primárias de Iowa se tivesse acontecido na Bolívia ia lá o Almagro dizer que tinha havido roubalheira e depois havia um golpe agora aconteceu em Iowa não foi por quê? porque querem impedir o Bernie Sanders eu não sei se ele vai conseguir superar isso mas até lá as coisas acontecem só que aqui eles vêm mobilizam milícias mobilizam seitas religiosas que estejam tendo uma visão errada mobilizam as classes médias mobilizam a polícia e em último caso se necessário eles botam o exército foi exatamente o que aconteceu na Bolívia lá não precisou nem ter Lofer que aí derrubaram uma vez o que está acontecendo com o Lofer é agora é agora que com as tentativas de impedir o Evo Morales com as tentativas de dificultar as candidaturas de todos os de todos os os integrantes do MAS do movimento ao socialismo lá na Bolívia então tudo isso é algo que nos preocupa e por isso nós temos que estar unidos o Tayana sabe muito bem essa era a visão do Lula era a visão dos Kirchner tanto do Néstor quanto da Cristina tudo o áudio também deu fazer justiça a ele o do áudio trabalhou bem pela integração sul-americana e é certamente a visão do Alberto Fernandes então nós temos essa esperança que a mudança na Argentina e a mudança no México embora tenham características diferentes possam criar um eixo do bem na região que nos ajude a superar essa tentativa da extrema direita em todos os nossos países porque é uma tentativa da extrema direita não é local apenas a gente fala muito a elite brasileira não vale nada a elite brasileira não entende os problemas a elite brasileira é verdade mas a elite brasileira não faria isso sozinha ela faz isso porque ela é inspirada apoiada instigada e promovida por interesses do estado profundo norte-americano que quem deu o golpe de estado no Brasil foi a elite brasileira foi a mídia brasileira mas foi também o estado profundo norte-americano nesse caso não era o Trump não era o Trump é curioso porque o nosso atual presidente é apaixonado pelo Trump ele é que diz isso não sou eu de modo que ele é apaixonado pelo Trump é um nível de submissão que o Brasil hoje está demonstrando eu sou diplomata de carreira eu só entrei para o PT no último ano do governo Lula eu fui ministro do Itamar Franco fui embaixador de vários presidentes mas eu nunca vi nunca vi nem nunca nenhum dos nossos colegas e amigos viu o que acontece hoje em matéria de submissão aos Estados Unidos eu acho que até uma parte da elite brasileira deve estar começando a ficar envergonhada porque ela é prejudicada porque na hora de fazer uma barganha lá com os Estados Unidos vão dizer que não vale não vale nada porque está tudo entregue está tudo definido a priori o Brasil sempre defendeu sempre defendeu os direitos do povo palestino reconhecendo também a importância do estado de Israel mas defendendo eu acabei de vir com uma homenagem ao presidente Lula feita pela comunidade judaica em São Paulo não sei se ela está aqui a Débora Abramante que a organizou é muito importante dizer isso o primeiro presidente a visitar Israel não foi o Bolsonaro foi o Lula foi o Lula e lá a confiança que havia no Brasil era de tal ordem que o Netanyahu nos pediu para fazer uma mediação com a Síria agora veja se isso é possível hoje não é possível nós não temos capacidade de mediar nada capacidade de dar um passo nós não temos nem sequer capacidade de angariar apoio do próprio Trump porque é uma coisa assim tão tão objeta a submissão que o Brasil tem demonstrado aos Estados Unidos que ela se torna até meio assim sabe é melhor não falar muito porque atrapalha sabe tira moral coisas que o Brasil teve feito que nós sempre agimos de outra maneira o voto na ONU com relação o voto na ONU com relação ao embargo a Cuba que as pessoas tem que entender não é um voto sobre Cuba eu tenho solidariedade com Cuba mas não é um voto sobre Cuba é um voto sobre o direito internacional é um voto sobre o fato de que a lei americana não pode se sobrepor à lei do mundo eles não são eu vou repetir agora um militar conservador eles não são os xerifes do mundo não podem ficar matando por aí que mataram aquele aquele general Suleimani no Irã amanhã matam qualquer outro nós temos que tomar muito cuidado com isso não estou brincando não o Evo Morales correu o risco de vida claro que ali tinha o pessoal local que ia se encarregar da coisa como fizeram em outras coisas mas enfim então eu quero dizer o seguinte para não me alongar muito não me alongar muito nós vivemos um mundo complexo é mentira dizer que os Estados Unidos hoje predominam sobretudo é mentira não é verdade a China tem crescido com todos os problemas que ela tem cada vez mais tem crescido cada vez mais a Rússia mantém uma independência importante a própria Europa não se considera mais assim ela tem uma ela tem uma relação envergonhada com o presidente norte-americano então nós precisamos aprender a resistir a essas pressões a defender a paz no mundo a defender o nosso desenvolvimento a defender os direitos humanos e para isso tudo como disse o Tayana temos que combater a desigualdade mas não se combate a desigualdade só com um projeto social é preciso haver um projeto nacional não se combate a desigualdade vendendo a Petrobras não se combate a desigualdade vendendo a Embraer não se combate a desigualdade entregando entregando as compras governamentais para quem quiser aparecer aí agora não precisa nem ter filial no Brasil mais nem filial no Brasil as empresas tem que ter uma vergonha absoluta nem no pior momento do governo militar do ponto de vista da política externa houve nada parecido Roberto Campos hoje em dia seria considerado um nacionalista fanático comparado com o que tem ocorrido aí então eu quero dizer para vocês o seguinte o Brasil é um país grande e o Brasil é um grande país o Brasil não tem que passar pela vergonha que tem passado no mundo e eu fico feliz feliz mesmo pela nossa região pela América Latina quando eu vejo quando eu vejo Alberto Fernandes ser presidente da Argentina ser recebido como ele é recebido porque nós temos que ter consciência o seguinte para enfrentar a força do capital financeiro internacional que vamos vamos colocar os pombos nos isso o capital financeiro norte-americano para enfrentar a força do capital financeiro norte-americano para enfrentar o estado profundo norte-americano nós temos que ter unidade na América do Sul unidade na América Latina democracia igualdade defesa da soberania e a nossa soberania será tão melhor defendida quanto mais nós sejamos capazes de trabalhar unidos muito obrigado lula livre lula livre lula livre lula livre lula livre lula livre viva a resistência do povo latino-americano viva o povo argentino e viva o povo brasileiro lula livre show no palco principal lula livre lula livre lula livre lula livre lula livre Obrigado. 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 Obrigado.